Timor-Leste resiste um caso positivo do Covid-19 que foi na quarta-feira, declarado livre a pandemia mundial. Os estudantes positivos são estudantes que estão em idade de Ruanulores em Lima, e que estão em Lima Fulham, estão em Timor-Leste que estão em Sitelink, que estão em Bali, em Indonésia, suspeitos durante a quarentena. Equipe de vigilância e equipe de laboratório do Ministério do Sônia, em Nian hala uma investigação no coleta sua aposicida da Unê. Resultado no B4A, Lawrence, não recencia fula-nê Hato do Positivo no agoradão cidadão-nê e a onafatim isolamento Veracruz. Dado o seu Ministério do Saúde, Hato do total cumulativo exame laboratório durante-nê a moto criou um lima atos idá-hat nulores em Nen, cumulativo negativo a moto criou um lima walo nulores em rua. Além de ne total ema iha quarentena obrigatório hamutuk atos tolu lima nulu, auto-quarantena hamutuk atos idá-rua nulores em Walu, no ema siranebe liona periode quarentena obrigatório hamutuk naenrihun tolu atos lima at nulores em Ida. Equipe de cobertura, ZMN. Equipe de cobertura, ZMN.